Agora tá mostrando, ó Oi galerinha, tudo bem? Vamos jogar aqui o Free Fried Ai, desculpa gente Vamos jogar o Free Fried aqui Vamos colocar É meu irmão, eu só tô falando, tá lindo? Gente, esquece de deixar muito, muito like Se inscrever no canal aí Eu vou botar o meu aí no canal dele Que ele curta o que colocar Que é Marcos Felipe Free Fried, né? A gente vai pensar aí, né? Então vamos lá, que o vídeo vai começar Gente, daqui a pouquinho Ó, já vai entrar já Daqui a pouco mesmo nós já mostramos Como nós já entramos, nós já mostramos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Engraçado Vamos começar, gente Gente, meu irmão Ele é muito bom Ele já matou 10 carinhas Não foi, irmão? Foi uns 20 20? Foi Tava jogando ranqueada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É mais carinho Mais carinho Tchau, tchau 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 Música Tchau Tchau Opa, vale! O que é o Burkinho? Sim Burkinho faz um Burkinho e quase ganha Mata a escada Precisa amassar de uma arma Essa aqui dela é a mais boa Olha a melhor dela Essa aqui Alí, alí! Ah não não sei o que era aquele negócio Não não para gritando, não Desculpa, desculpa 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 Não tem outro lado Bota a musiquinha Bota a musiquinha Bota a musiquinha Nossa Gente Gente Tem dois carinhas aqui Um 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 E aí o lá na pique e aí a E aí 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 O que é isso? Tchau, tchau. Cadê o carro? Desculpa Ele estava bem atrás porque aqui não mostra Gente, meu irmão, ele vai ver aqui e ver se ele vai jogar a sua partida Então vamos lá Estou pensando Não estou a doida Vou jogar uma piada para matar esses caras Já tem um clichê É para o Menun Quest O Menun Quest Não tem dano Menun Quest Oi gente, eu tô jogando menu Quept, eu já fiz umas casas bem top, só falta encher a piscina, eu fiz uma doidinha só, ó a piscina como tá aqui. É gente, ele vai ajeitar, né? Enquanto eu tô aqui tomando uma coquinha geladinha, meu irmão tá cansado de jogando aqui, eu vou pegar uma coquinha pra ele. Meu coquinha? O meu bag pra tu? Peraí. Você tá meu diamante? Tá ralvo! Olha! Irmão, melhor você fazer em algum lugar essa piscina, porque... Meu irmão, que bom! Gente, se você ver a fundesa dessa piscina, tá muito, gente, tá muito estranho, sei lá. Meu irmão fez uma piscina gigante, olha só a fundesa, gente, dela. Olha só, meu Deus, minha irmã é doida. Doida é você. Dá-me pra encher. Vamos, vamos botar a água aqui, porque senão... A gente tá enchendo aqui, gente, porque senão a gente encher, né? Vamos botar aqui. Ah, boa, boa, ia. É, é... A gente tá enchendo. Vou botar a escada aqui. Vou subir. Oxe, água na mão. Ih, meu Deus, meu Deus. Puxar. 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 Fim. Puxar. Seu amor, vou acabar passando. Vou ajudar? Espero que vim até assim. Puxar. Ah, vou ouvir pra escada ali. E tu bota a escada aqui, esqueci essa. Encaixa e não sai daqui Quebra ali a você parece Sai daqui Agora Agora que deu gente Ele não ficou preso Eu digo aí, não faça muito fundo que não sai Você bota a escada Mas ele vai se botar a escada e cai Conseguiu gente Aí mais uma pouca Gente, aí na casa de vocês Tá muito frio Aqui tá muito frio Tira ali Tira ali Tira Oxi Coca é coquinha Mais um pouquinho Eu não sou muito de coca não Oi gente Eita, tá muito alto Já Acabou a polinha Já Eu não acredito Oi gente Tá muito alto Tá nada a ver não Oi Não Tá deitado Já é Não Vá lá Vá Pega Pega esse cenário aqui Eu não sei Eu não vou Não vou Eu não vou Me cuidar Hum Eu não vou Eu não vou Porque um dia ele vai Contra alguém Que não vai Quero saber De quem É Ou Muito Menos Eu não vou A esfera do pai Eu Estou tudo Eu Eu fico com o Pela Doém Sua Faz O Coitado Você sabe, acorda sempre e cola do lado mais rápido Eu acredito O que é isso?